O seu jogador, não mais por empréstimo, assim, como contratado. Para fechar, os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro, mais um 0x0. Esse um 0x0 que incomoda muito mais... Dramático! ...do que o de Fortaleza e Flamengo. Olha o drama aí, ó. Está no título do meia hora. Vai aumentando para o Fluminense, né? Esse ponto de vista é um ponto de vista de um jornal carioca, porque a distância se mantém de apenas um ponto para a zona do rebaixamento. Porque também é dramático para o Criciúma também. É, claro. O Criciúma poderia ter mudado de posição com o Fluminense, né? O Criciúma... Mesmo o Criciúma que arrancou ponto do Botafogo, líder. Então, o Criciúma que está vendendo caro, né? Cada momento do jogo, cada pontinho no campeonato. E é um drama que se potencializou um pouco depois do término desse jogo aí, com a vitória do Juventude sobre o Atlético Mineiro. Que aí tirou o Juventude, jogou o Juventude um pouco mais acima. E aí começou a caracterizar realmente que é um drama, o Botafogo... O Fluminense precisa aí... O Fluminense está contando com essa vitória sobre o Cuiabá, no Maracanã, mas o Fluminense não tem jogado bem no Maracanã há algum tempo. Jogando bem no sentido de construir resultado. Quando constrói o resultado é aquela coisa sofrida, como foi contra o Atlético Paranaense, como foi contra o Cruzeiro, mas não conseguiu vencer o Grêmio, não conseguiu vencer o Fortaleza, não conseguiu vencer o Criciúma. Enfim... As notícias que chegam do lado do adversário são boas para o Fluminense, né? O Cuiabá está matematicamente rebaixado e atrasou os pagamentos de outubro para os seus jogadores. Mas olha os outros jogos que o Fluminense tem. O nível de motivação com que os jogadores do Cuiabá vão chegar para esse confronto não deve ser dos maiores, né? Tá bom, vamos fazer um cenário positivo, construir um cenário positivo. Essa vitória sobre o Cuiabá levaria o Fluminense a 42 pontos. Aí o Fluminense tem o confronto com o Atlético Paranaense na baixada e o confronto com o Palmeiras na última rodada para conseguir pelo menos um ponto, né? O Fluminense meteu numa enrascada. Aí chega aos 43, né? O Fluminense meteu numa enrascada. Os dois jogos fora de casa, não é fora de casa? Fora de casa, o único dentro de casa é o Cuiabá. O único dentro de casa é o Cuiabá, né? O Fluminense já deu demonstrações que na hora de obrigação vencer não funciona muito bem, né? Olha, e nesse jogo aí, quem teve a melhor chance do jogo foi o Criciúma, num lance raramente visto no futebol. Num só ataque, ele mandou duas bolas na trave e obrigou o goleiro a fazer uma defesa difícil. A trave trabalhou, né? A gente viu até o último dos melhores momentos. Aí foi o Marquinhos, né? Que acertou essa bola de cabeça no travessão. E adivinha o que a torcida do Fluminense cantou depois do jogo, Marcelo? Time sem vergonha. De novo. É uma temporada muito estranha por torcedor, gente. Porque sai de um ano de títulos de Libertadores, começa o ano com título de Recopa Sul-Americana e, de repente, nada dá certo. Tudo desanda. Foge a compreensão do torcedor e foge até mesmo a nossa compreensão. Diria Tite, planejamento. É, isso a gente debateu aqui ontem. Será que essa situação do Fluminense aí, ó, um ponto acima do Z4, faltando três rodadas para acabar o campeonato, é consequência direta e inevitável de ter ganhado a Libertadores? Consequência direta e inevitável? Não. Pela mobilização de recursos que o Fluminense precisou fazer para ganhar a Libertadores? Talvez. Por decisões que precisaram ser tomadas, como, por exemplo, não vender o André e o Nino quando a oportunidade se apresentou, esperar a temporada seguinte. Talvez esteja ligado ao que o Éboli falou há pouco. Ou seja, com a questão do planejamento, talvez o erro maior foi ter focado, dedicado muita energia nas Copas, inclusive na própria Libertadores, né? Então... E esse ano também. Acho que houve erros na montagem de elenco e aí a gente tem que atribuir isso ao Fernando Diniz, que foi responsável pelas escolhas na virada de temporada. Douglas Costa. Renato Augusto. Renato Augusto, que está com dificuldade para realmente render. Lógico que a saída do Nino pesa, mas chegou um cara como o Thiago Silva. A saída do André pesa pra caramba. Isso é inegável. Mas quando o Thiago Silva chegou, o Fluminense já estava no gargalo. Já estava mal. Já estava mal. Tanto que ele chega e dá uma arrumada na parte defensiva. Representa um Fluminense mais seguro defensivamente. Só que o Fluminense, ele faz força para jogar. O Fluminense tem momentos, lampejos, que demoram 10, 15 minutos, que resgatam a memória do torcedor. Opa, olha aí o Fluminense. Olha, tocando bola. Olha que bonitinho. Está legal. Está arrumado. É aquela propaganda da pilha fraca, né? Está lá o cara batendo no montão boazinho. Em 5 minutos, parou. Para. Para de jogar. E aí o adversário, vai pra cima do Fluminense. O Fluminense não consegue. O Fluminense faz força. Chega um determinado momento, que na base até do desespero, Gilmar, e até pela pressão que já existe, por mais que o Fluminense tenha jogadores experientes, a bola está pesando. O gol está ficando pequeno. Você sabe. Então, e aí é o seguinte, embora não tenha tantos jogadores assim de seleção, as perdas que o Fluminense teve nas datas FIFA, sobretudo André e Arias, desmontaram. Eram os dois melhores jogadores do Fluminense. Entendeu? E o Fluminense fez nove partidas aí sem esses jogadores, durante o período da Copa América, enfim. Que foi um período ali que o Fluminense patinou, patinou, patinou e não encontrava soluções. Né? Então, é... A queda de rendimento do Cano, né? É inegável. A queda de rendimento com parte física do Keno. Que aí, dentro do planejamento, já era de se esperar, né? Porque o Cano é um jogador que já tem quase 40 anos, 38, 37. Então, é... O Cano tem tudo isso, né? Acho que dá pra ir. Não, não sei que tem tudo isso, não. 36, 37. Adoro quando vocês fazem essas perguntas. Com o programa acabando, então, 36 anos. Mas ele teve uma queda realmente grande de rendimento, né? O Fluminense perdeu um encantamento individual que aconteceu na Libertadores e que foi muito responsável também pela campanha vitoriosa, pelo título. E, pra alguns casos, não vou dizer que a carruagem virou abóbora, mas, assim, perdeu-se um brilho. Ontem teve a lesão do Ganso também, né? Teve a lesão do Ganso. Aí tem que ver o quanto que isso aí também não é problema pro próximo jogo. O Fluminense se meteu, repito, numa enrascada. Não dá só pra contar com o resultado do Cuiabá, o Fluminense vai ter que fazer algum tipo de resultado contra o Atlético Paranense fora e, provavelmente, numa última rodada contra o Palmeiras, brigando pelo título. Olha, se segura na cadeira aí, Tricolor. Não dá pra falar outra coisa, não. Daria pra torcer, por exemplo, para o Palmeiras não estar mais brigando pelo título na última rodada, se o Botafogo já tiver resolvido a Paraná. Isso, exatamente, né? E até mesmo o Flamengo a passeio, né? O Flamengo a passeio é ruim, né? É. Porque o Flamengo tem o que? Tem o Internacional e tem o Vitória também, né? Não sei, mas o que o Fluminense tem que contar? Tem que contar com ele. Tem que contar em ganhar o Cuiabá e tentar vencer o Atlético Paranaense lá fora. Pra não chegar na última rodada precisando de pontos. Porque se não chegar precisando de pontos, a Escada venceu o Palmeiras. Entendeu? Porque aí não tem mais pressão, a Escada chega lá e vencer. Muito bem. Vamos mostrar as atrações dos nossos canais nesta.